Nós já estamos iniciando a vacinação dos adolescentes e também dos idosos com a terceira dose. Esse processo vai continuar. A Secretaria de Saúde tem feito a maior operação de distribuição de vacina da história. Quando se chega a vacina em Belo Horizonte e alguma região não está adequadamente abastecida, nós temos envolvido todos os esforços para que nenhum posto de saúde, nenhuma unidade de saúde do município fique sem vacina. Com toda certeza nós vamos concluir esse processo no mais tardar no mês de novembro. A previsão é que venha a estar concluído e talvez até antes, se o Ministério da Saúde conseguir enviar doses adicionais. Gente, muito obrigado. Gente, muito obrigado pela participação.